Oi, gente! Tudo bem? Falem oi. Oi. Ainda tá de madrugada, gente. Olha, tá escuro. E a gente já tá indo passear. Vou aproveitar que a Camila tá aqui. E pra onde a gente vai, Mila? Pra Universal. Essa é a primeira vez que a Camila vai pro Universal. A gente tá saindo bem cedo. Era pra gente sair mais cedo, só que como de costume eu vou trazer um pouquinho. Não consegui acordar. E a gente tá indo agora. Então a gente por aqui no Combine. aqui no Família Marte pra tirar dinheiro. E a gente tá indo pra lá. Daqui até lá acho que vai dar umas 3 horas, não? Vai. Espero que menos. E vai ser um dia muito legal. Então acompanha aí nosso dia. E aí Ae, chegamos oficialmente. 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 E é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo. E um beijo. Até o próximo vídeo. E aí 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 E aí